se liga em gp cavalo de aço prova do ranking nacional uma prova com as principais equipes aqui do sul e vários atletas de renome no cenário nacional então é isso galera sou número 7 é o número da sorte se bem que a última vez que eu usei não deu tanta mas vou compartilhar alguns momentos algumas imagens pra você a gente está na cidade de itaió santa catarina e quem organiza essa prova é a federação catarinense de ciclismo é uma velhíssima organização uma prova na estrada muito bem realizada e se liga aí pra gente acompanhar algumas imagens valeu falou bom sorte de grada se cuidem e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.